Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Pessoal, eu ganhei isso aqui de um inscrito meu, né? Ganhei esse microfone aqui, né pessoal? Pra gravar com ele, né? É um K9 pessoal, aqui ó. Tá aqui, K9 pessoal. Tá vendo? É um K9, né? São dois microfones pessoal, são dois microfones. Tem um aparelhozinho que coloca no celular e usa dois microfones pra fazer gravação. Agradeço muito ao meu inscrito, né? Que é um seguidor meu, né? Que me ajudou, né? Fico muito grato. É o primeiro que me ajuda. Durante o tempo desse canal aí que eu tenho, né gente? Que vocês me ajudem no canal aí, que vocês me seguem, compartilhem, ativam o sininho, né pessoal? Então foi o primeiro que me presenteou, foi o primeiro que me presenteou pessoal. Com o microfone, que eu melhoro a imagem, né? Como eu tenho falado várias vezes no meu canal, que eu preciso de um telefone mais sofisticado. Preciso de algo que eu venha melhorar na imagem, na qualidade do som. Então, pra vocês verem com mais qualidade pessoal, com mais nitidez, né? Tanto de som, como de imagem pessoal. Então tá aqui, esse microfone, né? Um K9. Então pessoal, vou tirar ele aqui pra mostrar pra vocês como é que ele é, né? Aqui pessoal, é assim, eu vou mostrar aqui. Tá aqui pessoal, aqui como é que ele é, tá vendo aqui? Aqui tira um pessoal, aqui ó. Eles estão aqui dentro pessoal, deixa eu vir pra aqui pra vocês verem, ó. Aqui ó, só o microfone pessoal, tá vendo? Isso aqui é pra colocar na camisa pessoal, aqui assim ó. Né pessoal, eu vou fazer alguma gravação. Eu não tô gravando com o microfone pessoal, tô gravando com o microfone do celular. Tô só demonstrando aqui, demonstrando pra vocês. Então tá aqui, tem esse aqui e tem o outro pessoal também. Tem duas pessoas, aí você dá uma outra, outra pessoa, porque fica, né? Gravando um, aí a gente pode ser uma pessoa que quer falar alguma coisa e tal. Fazendo pergunta pra alguma pessoa, algum supor. E se verso, né pessoal? Então, tudo isso eu penso em vocês. Fico grato ao meu inscrito, por ter me dado. Muito grato mesmo. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Fico muito contente. Estar hoje com o microfone. Presenteado pelo inscrito meu. Tá aqui, muito obrigado mesmo. Agradeço mesmo, de coração. Certo pessoal? Então tá aqui esse microfone. Né? Você quer botar os dois, os dois. Não quer usar um e dar a outra pessoa que vai falar, dizer algo, né? Então pra ficar melhor, né pessoal? Tá aqui o microfone. Tem a outra peça pessoal, também aqui, ó. E essa peça aqui é que coloca no celular. Certo? E esse aqui é pra você falar, né? Que são dois microfones. Tem um e esse e o outro. São dois. Esse daqui, que dá pra você ver. E tem esse daqui, né pessoal? Aqui, ó. São dois microfones. E esse aparelho aqui, né pessoal? Pra conectar no celular. Pra em seguida você gravar, né? Então, muito obrigado, meu inscrito. Muito obrigado, meu seguidor. Muito obrigado mesmo. Você me ajudou nesse canal. Sempre vem me ajudando. E agora você me ajudou agora com esses dois microfones. Muito obrigado mesmo. Fiquei contente. Parabéns ao meu seguidor por ter me ajudado. Né? Um abraço pra você. Tudo de bom. E Jesus abençoe a você. Né? E todos os meus seguidores. Em nome de Jesus. Pessoal, agradeço a todos. E a todas que me seguem, que me apoiam nesse canal, né? E também, pessoal. Esse aqui é um tipo usufruzinho, né pessoal? Só que é pra encaixar as peças a tempo. Aqui, pessoal. Vem o manual também, né? Tá aqui, pessoal. Tá vendo, pessoal? Aqui, ó. Esse, pessoal. É o manual dele, né? Tá aqui, pessoal. Né? Tá aqui. Olha, pessoal. Esse aqui é o manual dele, pessoal. Né? Esse aqui é o manual dele. E aqui, pessoal. É uma pecinha pra você carregar ele, pessoal. Só que ele não vem com o carregador, né? Ele tá lacrado aqui, tá lacrado. E vem somente com essa... É uma pecinha aqui, pessoal. É um cabozinho, pessoal. Tá vendo? É um cabozinho. Você conectar no carregador e nas peças pra carregar. Todos, pessoal. Carregam, ó. Esse aqui tem aqui a entrada. É... Aqui, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Ó. Isso é pra vocês verem. Né? Aqui assim, ó. Tá vendo? Né, pessoal? Aí, ó. Tá vendo? Tem esse aqui que pra... Que esse cabo carrega. Isso também, pessoal. Aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Essa pecinha carrega. E esse aqui também carrega, pessoal. Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Aí, com essa pecinha aqui, carrega, pessoal. Então... Fico muito contente. Mais uma vez. Quero dizer pra vocês e pra todos que muito obrigado. Obrigado. Né? Com o meu seguidor aí. De Itapissuma, Pernambuco, pessoal. Um seguidor meu de Itapissuma, Pernambuco, aí. Né? Então... Muito obrigado, viu, meu filho? Muito obrigado mesmo. Jesus que te abençoe. Fui. Fui.